Música Nesta terça-feira, dia 1º de dezembro, a Câmara de Vereadores de Santa Maria realiza mais uma sessão plenária, uma sessão plenária ordinária que acontece de maneira presencial no plenário Coronel Valença, a partir das 10 da manhã. Dessa vez, os parlamentares discutem dois projetos de lei, um deles do Poder Executivo Municipal e outro da Casa Legislativa. Veja agora mais detalhes. O primeiro projeto é do Poder Executivo Municipal, é um projeto de lei substitutivo que visa fazer adequações na legislação que disciplina o regime próprio de Previdência Social do município de Santa Maria. Já o segundo projeto é um projeto de lei complementar que prevê o funcionamento de forma ininterrupta, ou seja, 24 horas, de estabelecimentos comerciais que produzam lanches rápidos. A autoria desse projeto é conjunta dos vereadores Daniel Diniz e Deile Silva. Essas e outras discussões você acompanha ao vivo aqui no canal 18.2 da TV Aberta e também no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania.